E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui jogando Minecraft na nossa série da Survival na 1.9 E galera, lembrando, se vocês querem que essa série continue, deixa o seu like, o seu favorito E beleza galera, tem umas coisinhas novas que eu vim aqui pra trazer pra esse episódio E outras que eu vou fazer, calma, eu vou tentar tirar essas cercas antes que fique de noite Porque a gente tem que aproveitar e dormir pra ficar de manhãzinho e já aproveitar todo dia, beleza? Calma Chegando de manhã, calma, 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 vamos entrar aqui na nossa casa Primeiro eu acrescento uma porta dupla aqui, calma, vocês vão perceber as mudanças que eu fiz Quem acompanha a série direto já deu uma percebida, assim, o que mudou aqui na nossa casa Bom, eu adicionei mais alguns vidros aqui, eu ainda tô em dúvida se eu faço alguma coisa mais simétrica, essas coisas Eu tirei a porta que tinha aqui, coloquei ela ali, transformei isso daqui em pressure plate de pedra Agora a gente só tem essa porta para passar, certo? Até eu pensei que tinha alguma coisa bugada no céu A gente só tem essa porta, antes a gente tinha uma aqui e outra ali E eu só usava essa, então eu decidi tirar, colocar aqui um vidro, porque ó, fica bonito A gente consegue ver aqui a ilha, fica uma coisa bem mais bonita e beleza Nesse episódio, galera, eu vou mostrar, eu vou minerar um pouco e outra coisa Eu comecei a fazer o segundo andar, isso, uma coisa que vocês pediram muito foi o segundo andar Então eu comecei aqui, eu tava pensando em fazer isso daqui com vidro, ó, pra ver o sol nascer Eu tô pensando em fazer esse segundo andar bem vidro, bem vidrado Aqui eu já aproveitei um pouquinho de vidro e fiz um negocinho aqui pra fora, sabe, uma varandinha Tchau E aí a gente pode olhar, sabe, mais ou menos o que eu fiz ali Eu aproveitei o vidro, fiz aqui, já aproveitei E beleza, galera Eu, no próximo episódio, eu já vou fazer a área da galera Onde vocês vão mandar sugestões, desafios e eu vou ter que completar Vamos coletar aqui os nossos, as nossas caninhas do dia a dia Guardar no baú, pegar um pouquinho de trigo, fazer as ovelhinhas É... tá, depois eu coloco no baú certo Fazer as ovelhinhas terem filhos e galinhas também Porque não é só ovelha que tem filho não, galinha também tem Tá, beleza, mais alguma coisa? Não, beleza, vamos voltar lá, a gente vai poder fazer mais uma ovelhinha nova Ótimo, oi galera, como vocês estão, bem? Ah, deixa eu ver, eu vou fazer uma cinza com cinza Vai nascer cinza, aê Não, 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 fica aí Menino já nasceu comendo, credo, ô menino Ótimo, vamos dar uma olhada aqui nas galinhas Pegar um pouquinho dos ovinhos Beleza, um, dois, três Nada, hein, vocês estão fracos Caraca, vocês estão ruins, hein Opa, mais um ovo, mais um, mais um, mais um Nada ainda, caraca, ô gente Vamos ter filho, né? Bom galera, acabei de perceber que eu tava sem a textura e pack Agora eu já coloquei, já tá certinha a textura e pack 3D E é realmente ficar bem mais bonito do que normal Mas nossa, já com o shader já fica uma coisa bonita E agora com essa textura, ai meu Deus, vontade de lamber aqui Beleza, vamos agora dar uma passadinha na mina E cresceu mais um Ah, mas a gente não vai usar agora A gente precisa de no mínimo dois trigos pra ter É... uma ovelhinha E só ia dar pra fazer, tipo Um filho de galinha Então a gente espera mais um pouquinho Vamos daí dar uma ida aqui nesse... Nessa ravina, ver se tem mais alguma coisa pra minerar Ou se a gente pode, né, dar uma sucumbada Pera Tem mais algum ferro nas paredes Então acho que eu vou pra lá, hein Beleza, eu tô levando um pouco de carne Porque, né, vocês sabem que como eu corro Eu faço, né, todos correm Aqui é capaz de eu precisar de comida Beleza, eu acho que aqui não tá precisando De muita coisa Vamos fazer do jeito, né, do jeito cabreiro, galera Tá, eu tenho uma picareta cheia de... De alho, então acho que vai dar Esse daqui, galera, é o jeito cabreira De você minerar pra baixo Você minera pra baixo Cava pra baixo o mais possível E faz isso daqui, ó Vai cavando Aí vai cavando Isso aqui você faz em último caso Quando você precisa necessariamente de minérios E putz, eu esqueci de trazer tocha Alguma coisa pra iluminar Porque realmente Eu não tô vendo nada Imagina vocês... Calma, calma, calma Vamos dar aquela voltada Vamos dar aquela voltada básica Putz, eu não acredito que eu acabei tudo isso pra voltar, hein Caraca, hein, Felipe Caraca, vamos subir isso daqui Beleza, subiu, 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 subiu E eu já aproveito e pego mais uma picareta Porque eu acho que, né Como a gente vai ter que fazer esse jeito sucumbado pra descer Eu acho que a gente vai ter que usar mais de uma picareta Porque esse método aqui gasta picareta Eu ia falar Nossa, o que é isso, bugado? Só que é o reflexo do vidro Credo Beleza A gente vem aqui na nossa portinha Na nossa nova purita Beleza Isso Madeira Isso Aqui, ó Pronto Nossa, vai dar muita tocha Olha só Um pack de tocha Mais uma carne É, melhor que nada Já sei Eu vou levar essa madeira aqui Porque vai que Vai que eu preciso de alguma coisa Eu pelo menos vou ter uma crafting table já preparada E alguma coisa, sei lá Pra fazer um stick Alguma Alguma picareta reserva Beleza, bora descer E galera, eu queria perguntar pra vocês O que vocês estão achando dessa série O que vocês querem que eu melhore Se vocês querem Não sei Coloquem aí nos comentários O que vocês estão achando da série Beleza, bora descer aqui Rapidinho Cadê a parte Aqui Vem Quebrou 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 Pã 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 Ótimo Aqui já começa a ficar doido o negócio Galera Aqui já começa a ficar doido Beleza Eu cavei uma pra baixo Pela Pela inocência Por que, galera? Aqui no Minecraft Você nunca pode cavar pra baixo E Isso é uma coisa que A maioria tem que saber Por que? Se tiver Lava Ou alguma coisa Você tá ferrado Você vai perder todos os itens E eu queria perguntar uma coisa pra vocês, galera Vocês querem que eu ative o game rule? Ou seja Tipo Eu Eu quando eu morrer Eu não perder os itens Vocês que sabem Vocês que decidem Opa Chama o carvãozinho aqui Deixa eu ver A gente tá bem pra baixo Então é bem Tão ouvindo? Tão ouvindo? Calma Tá, eu preciso ver da onde que tá vindo esse som Porque tem lava aqui perto E vocês sabem que lava quer dizer minérios A gente já achou carvão Tem lava Então a gente tem que tomar cuidado Minerando pra qualquer Tá na minha frente Ou tá em cima de mim? Eu falei? Calma, 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 calma Tá Não tá em cima de mim Ótimo Calma Deixa pra cá Eu quero ver Onde que isso dá Beleza Eu tenho que tomar cuidado galera Porque pô A gente tá perto da lava Olha só Galera 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 Pega aqui Caraca Lava Com os shaders Fica Incrível Fica totalmente Lindo Olha isso Tá Isso daqui é Iron Ótimo Pega aqui Airinho Airinho Iron Pegamos Tá Faz isso daqui ó Pam, pam Pam, pam Beleza Pam, pam Eu pensei que ele ia me bater Mas tudo bem Mais iron Ótimo É muito bom Iron pra gente galera Porque a gente gastou Todos os nossos irons Fazendo Né A nossa armadura E os itens básicos Mas é sempre bom A gente ter iron Reserva Iron pra fazer mais ferramentas Gold Pensei que tinha visto alguma coisa lá no fundo Tá Um pouquinho de ouro Ouro é bom também Ouro A gente vai precisar de tudo galera O que aparecer É lucro pra gente O que tiver aqui Vai ser bom E outra A gente achou uma mina A gente achou uma mina bem grande Olha o tamanho disso Opa 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 Galera Caraca Olha o tamanho desse trem aqui Ah isso daqui é de iron também Beleza Tá Eu acho que carvão Eu não preciso Redstone É bom Nossa Redstone é muito bom Só uma redstone Eu já ia fazer isso daqui Ah dá pra fazer Eita Eu pensei que não dava Eu pensei que não dava pra reparar Mas assim Beleza Nossa Eu jurava que não dava Que era só Que era só uma bigorna mesmo Mas beleza Ótimo Pega também aqui um lápis azul E corzinha Vai dar pra pintar A lã de azul Olha só que legal A gente vai poder fazer Uma azul Uma vermelha Beleza Vermelho a gente pega A flor Ótimo Dá pra fazer várias cores As lãs galera O meu objetivo também Vai pegar uma Uma lã de cada cor Eu sei que um desses objetivos Vai ser Beleza Mas no próximo episódio galera Eu vou fazer uma área Toda Só de desafios E tudo mais Beleza Achamos O bendito Achamos O bendito Rapaz Olha só galera Ele brilha Ele brilha Dois Três Só três Ótimo Tudo bem Pelo menos dá pra fazer Uma picareta Dá pra fazer uma picareta Ótimo E nossa Já veio um diamante Aqui do lado Do 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 Iron Eu quero ver A gente voltar pra casa galera Porque aqui não tem barra home não Aqui não é Futuricraft com barra home não Aqui a gente vai ter que voltar Na raça galera A gente vai ter que voltar Na raça e na pele Beleza Mas eu tô pensando já em voltar Galera Eu tô Eu tô muito arriscado Eu não tô Eu não tô com Com Game Game rule Na verdade isso daí eu vou deixar pra vocês Se vocês querem que eu coloque Ou se deixa assim Por mim Qualquer um galera Beleza Ótimo Tem esqueleto aqui perto Só que eu acho que eu vou voltar Já hein galera Eu não posso arriscar muito Aqui embaixo não hein Eu vou voltar Eu vou voltar Eu acho Eu acho que é melhor Vamos deixar a ganância Pra outro dia Né Deixa Deixa isso daqui Pra outro dia A gente voltou pra aqui Ótimo A lava que a gente achou Beleza Aí o buraco Que a gente fez Tá pra cá Ótimo galera Ótimo Vamos ter que só tirar Os negocinhos aqui Isso daqui galera No próximo episódio Eu já posso transformar Numa Numa área tipo Descida direto Com água lá no fundo E do outro lado Pra subir uma escadinha Sabe Aí fica bem mais fácil Pra gente Calma Eu sei que vocês não estão vendo nada Eu também não tô vendo Eu só tô Só tô seguindo o ramo aqui Beleza Calma 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 Ó Já tá ficando mais claro Ou tá de noite Pelo amor Tá de noite Tá de noite Calma 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 Bloco 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 Pega um design Vai Vamos 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 A gente tem que ter sorte De não ter nada Até lá em casa Galera Porque Vai ser uma loucura Cadê minha casa? Tá pra lá Olha só que coisa bonita A lua iluminando Beleza Zumbi ali atrás Só um zumbi Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Nada lá no celeiro Nada aqui Ótimo Sem problemas Vamos dormir aqui Beleza E bom galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like O seu favorito E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau